Dia 626, hoje há muitas notícias da direção de Avdivka. Aqui as forças russas lançaram a terceira onda da operação ofensiva, e isso não foi inesperado, porque como mencionado anteriormente, os russos elocaram duas novas brigadas para a próxima onda de ataques, o que totaliza cerca de 8 mil soldados. E os ucranianos não esperaram passivamente pelos atacantes, mas agiram de forma proativa para reduzir as forças russas antes mesmo de chegarem à linha de frente. A tática principal dos russos agora é utilizar números esmagadores de tropas para garantir ganhos territoriais. Dessa forma, mesmo perdendo 70% da unidade de assalto, os russos ainda podem ter tropas suficientes para tomar uma posição. Em tais circunstâncias, a principal tática ucraniana é começar a destruir as unidades de assalto russas o mais cedo possível. E os comandantes ucranianos da 24ª Brigada divulgaram um vídeo mostrando como detectaram e destruíram 3 veículos de combates blindados. Um outro vídeo mostra como os ucranianos destruíram o sistema de artilharia russo, o que é algo extremamente importante, pois este é o principal método de supressão de fogo dos defensores ucranianos. E para garantir a liberdade do uso de drones, as forças especiais ucranianas caçaram sistemas russos de guerra eletrônica. Um vídeo divulgado mostra a destruição de dois desses sistemas. Um combatente ucraniano da linha de frente relatou que os drones e a artilharia ucranianos estão muito concentrados na área de Krasnohorivka, e afirmou que raramente equipamentos russos conseguem passar pela cidade. E além de disparar projéteis regulares, a artilharia ucraniana lança também projéteis do tipo HAN para a minagem à distância. E como pode ser visto nas imagens, os tanques russos e veículos de combate blindados continuam explodindo em minas, mesmo ao utilizar rotas previamente desminadas. E os analistas russos relataram que tais situações não são incomuns, e confirmaram que a minagem à distância de um terreno previamente desminado representa uma enorme ameaça às unidades de assalto russas. Os combatentes ucranianos da 31ª Brigada divulgaram um vídeo mostrando como estão mirando nos veículos imobilizados e nas tropas que eles estavam transportando, para garantir que não os verão em futuros ataques. Um outro vídeo mostra como operadores de drones de assalto ucranianos estão mirando em uma coluna russa que está tentando passar pelo que já se tornou um verdadeiro cemitério. Os últimos quadros das imagens mostram que os veículos de combate blindados transportavam um esquadrão de assalto russo completo. Um combatente ucraniano da linha de frente disse que a destruição de unidades de assalto russas já se tornou uma tarefa rotineira, pois os russos nem tentam utilizar novas rotas ou mudá-las de tempos em tempos. Portanto, os operadores de drones ucranianos e a artilharia criaram várias zonas de morte onde as unidades de assalto russas são reduzidas ao se aproximar da linha de contato. No entanto, as forças russas conseguiram acumular uma quantidade crítica de infantaria nas linhas de árvores ao longo das ferrovias e eventualmente lançaram um ataque com o objetivo de estabelecer o controle sobre a cidade de Stepov. Logo, as fontes russas afirmaram que os russos conseguiram entrar no assentamento e que o controle ucraniano sobre ele está atualmente sendo contestado. No entanto, o sucesso russo não foi apenas de curta duração, mas também muito pequeno. Como se constatou, a unidade de assalto russa foi dizimada ao tentar percorrer 100 metros para entrar nas primeiras casas. Os restos da unidade se dispersaram e tentaram se esconder nos escombros e porões. Os combatentes ucranianos da 47ª Brigada Mecanizada divulgaram um vídeo mostrando como um veículo Bradley entrou nos arredores da cidade para rapidamente limpá-lo dos restos da unidade de assalto russa. E um operador de drone ucraniano percebeu que pelo menos 5 soldados russos se esconderam em um porão. E então, os ucranianos enviaram alguns drones kamikazes para lá e a vila foi completamente limpa. Até agora, os ataques russos foram repelidos. No entanto, isso obviamente não foi a última tentativa russa de entrar na vila. O porta-voz do grupo de forças ucraniano Tavritsky, Oleksandr Stupon, confirmou que as forças russas aumentaram drasticamente o número e a intensidade dos ataques. O que corresponde à conclusão de muitos analistas de que a terceira onda da ofensiva começou. Mas infelizmente, para os russos, isso também foi imediatamente refletido no número de baixas. Pois, ao longo do último dia, os russos tiveram 1.130 tropas mortas e feridas. E embora esse número represente as perdas totais de todos os frontes, conforme confirmado pelos comandantes ucranianos, até 70% desse número, que é quase 800 mortos e feridos, vem apenas de afdica. E, de acordo com as informações mais recentes, os russos criaram 40 mil tropas reservas apenas para a operação ofensiva aqui, que já está em andamento há um mês. E com o atual nível de perdas, os russos devem ficar sem reservas em menos de 3 meses. Amigos, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Apoie nosso trabalho jornalístico independente curtindo nosso vídeo, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando nosso vídeo com seus amigos. Se quiser ajudar ainda mais, conheça o nosso clube de membros. Basta clicar no botão Seja Membro logo abaixo e escolher a sua contribuição. Basta clicar no botão Seja Membro e escolher a sua contribuição. Tchau.